O segundo túnel em direção ao Gramado. Já dá pra ouvir a torcida cantando no estádio do Bayern de Munique. Die Roten, como eles dizem aqui, os colorados da Alemanha. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Vai meter uma batida. Defesaça do goleiro. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O Bayern de Munique consegue mais um escanteio. Meteu uma bomba na bola. Mais uma tentativa errada, está faltando capricho. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. O Bayern de Munique não consegue ficar com a bola. O que está acontecendo? Milan! Perdeu! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. Arremesso lateral. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Bola enfiada entre a marcação. Vai marcar! Olha a bomba! Boa defesa! Boa defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Recuperou a bola de novo. Lá vai ela pela lateral. Sané! Milan! Lá vem o time! Olha o chute! Mandou a bola para o ataque. Kimmich! Kimmich! 0 a 0! Sem muitas chances, hein? Que beleza! É, até agora eles haviam bem xoxo, né? Viu? Pavar! Koretsuka! Comando! Comando! Chegou junto! Desarmou o adversário! Comando! Foi falta e o juiz está confirmando. Comando! E ele perdeu o domínio da bola! E ele perdeu o domínio da bola! Lewandowski! A metida de bola! Passe! Chocou! Grande defesa do goleiro! Está protegendo bem a bola na subida ao ataque! Bola para o meio da área! Olha aí! Uma grande chance agora! Olha o lançamento! Olha o lançamento! Fez a inversão do jogo! Procurou alguém ali na frente! Chegou cortando na hora! O lançamento do jogo! A defesa tira o perigo dali! Saiu a bola! O lance está parado! Marcado impedimento! Bavar! Bavar! Não conseguiu fazer a bola passar por ali! A ideia foi ótima! Visão do jogo também! Só faltou! O que fosse é tão fácil! Bavar! Mandou por cima! Comando! Esticou a perna e levou melhor! O time conseguiu o contra-ataque! E o time consegue conter o avanço do adversário. Tonissot. Foi falta, não há nenhuma dúvida. Tentou o lançamento, que beleza, errou. Afastou o perigo. E o time perde a bola no ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou dali mesmo. Comando. Arrancou pela esquerda. Lançou pra frente. E ele chegou ali pra tomar conta, hein. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Chegamos ao final do primeiro tempo. É isso que a gente gosta de ver. Duas equipes ofensivas tentando jogar bem, jogar bonito, indo pra cima. Foi um festival de futebol. Não, saiu o gol. Mas todos os outros números, todas as outras estatísticas mostram que é uma partida muito boa. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. E aí Question 2 E aí Já rolou a bola para a segunda etapa Olha Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam Kimmich Coman Ele tira a bola de qualquer maneira dali Obrigado Tolisso, tira dali Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa Olha só onde ele está Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar É fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo E aí pessoal, o gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para a lateral Andes Davis Lançamento por entre a defesa Bola enfiada pelo meio da defesa Bola lançada para o ataque Deixou todo mundo para trás Vem a batida Vem a batida A posição é boa A posição é boa A posição é boa O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola É falta nele Lá vem a bomba Gol! E eles finalmente tiram o zero do placar A bola sobrou e ele marcou A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar Está inaugurado o marcador A resenha no vestiário valeu O time voltou com o fundo e já fez um a zero Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente Não voltarem para marcar aqui atrás, não Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton Estratégia de velocidade e o contra-golpe É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto Chegou bem, recuperou a bola Recuperaram a bola e partiram para o ataque Metida de bola por cima É falta, não tem o que discutir Esta posição é para bater direto no gol A falta é muito perigosa, dá para sentir o cheiro do gol de empate Goretzka Olha a bola chegando Chegou na hora certa O time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando mal o resultado Está certo Mauro, tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar Tá bom? Concordo contigo E pareceu falta ali, o juiz marcou Será que sai uma jogada ensaiada agora? Com a bola rolando está difícil chegar ao empate Quem sabe com essa bola parada Tentou o passe Vai sair do chute Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez Com uma chance dessas, não se perde Ele não perdoou Tirou do goleiro, mas foi Para perder a esquerda É para qualquer um não Futebol tem disso O pau deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate Lançamento por dentro da defesa A batida Gol! Um gol para ficar novamente em vantagem Ficou de cara para o gol Voltou para dentro com categoria Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol Você não precisava nem esperar o chute Já podia sair narrando o gol Defesa bobeou Gol do cara E eles estão ganhando por um gol Goretzka Ah, nessa aí foi falta O juiz está deixando claro para ele Não vai deixar passar mais nenhuma Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa Olha aí, uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento Para mim a falta foi bem clara Bola parada é sempre uma boa possibilidade Está aí uma bela chance E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arremesso lateral. Kimmich. Kimmich. Tolisso. Alabao. Davis. Davis. A medida de bola. Tchau, tchau. E o juiz marca falta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mauro. Tchau.